Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu 1, 1, nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela audiência, 45 minutos de muita alegria, de muito artesanato e de muitas cores. No programa de hoje, a Lina Melão vai dar um show, hein? Ela que está linda, magra, toda maravilhosa, vai trazer para vocês a pintura orgânica. E muita gente tem dúvida, aonde eu posso trabalhar a pintura orgânica? É só na camiseta? É na madeira? O que é a pintura orgânica? Mas o que eu sei, e a Lina Melão vai tirar todas as dúvidas, é que é uma pintura fácil também, né, Lina? Muito fácil. Para quem está começando agora, bom dia! Bom dia, bom dia, pessoal! Então, é uma pintura muito fácil, porque você usa a sua imaginação, você usa aquilo que você já aprendeu no artesanato, né, e é uma pintura que você faz livre. Você põe os... Não tem tanta regra, né? É, os coloridos aonde você quer, e depois vem com acabamento com o preto, para dar ênfase à pintura. O preto, né, no contorno, a gente repara, levanta demais, né, as cores das peças. E o legal, né, é que a Lina teve a preocupação de trazer peças diferentes só das camisetas. Eu vejo ali em tela, eu já vi o pessoal trabalhando na madeira, eu já vi até em paredes, né? É claro que a nossa aqui é um pouco diferente, mas lembra um pouco isso, né, Lina? Essa pintura livre, a gente está chamando de orgânica, mas é uma pintura mais livre, sem tantas regras, né? É, é isso mesmo. Então, então, assim, e o que a proposta de hoje da Acrilex é você usar pinturas com a tinta Fashion Color, sem ser na seda. Sim. Porque, assim, o pessoal fala Fashion Color, que é aquarela silk, né, ah, para pintar seda. Não serve só para pintar seda, ela serve para pintar outras bases também. Como a gente vai pintar aqui a camiseta, que é malha, eu tenho peças aí pintadas no papel, né? Tem aqui, ó, esses tags aqui, ó, todos pintados também, né? Então, a Fashion, ela está vindo... Multi-uso, a gente consegue trabalhar em diversas superfícies. Foi um sucesso a Fashion com tie-dye, né? Principalmente na pandemia, todo mundo fez, eu, inclusive, fiz com as crianças. Mas essa proposta, né, da gente trabalhar a pintura orgânica em camisetas, madeira, papel, é muito legal. Vamos tirando as dúvidas conforme a gente vai pintando com a Alina Melão. Depois eu vou mostrar com calma as outras opções. Isso. Pintura continua sempre em alta. E quando a gente fala pintura livre, dá a possibilidade, né, Alina? De quem está começando agora, quem, às vezes, está assistindo o programa pela primeira vez, ou está se aventurando no mundo do artesanato, possa preparar e fazer essa peça. Inclusive com seus filhos, netos, sobrinhos, né? É, é. Então, eu gosto de falar que a pintura orgânica é uma pintura descontrutiva. Tá. É isso a palavra? Isso. Então, e ela é livre pra você fazer o que você quiser. Como tá linda a Alina Melão, toda magra, com esse novo penteado. O maridão não para de sorrir lá. Vamos pra nossa aula. Eu vejo que você já esticou a camiseta, né, Alina? Isso. Então, aqui o que eu fiz? Eu estico a camiseta passando aqui a nossa cola permanente. Certo. Eu gosto de usar aquele... Sabe de forrar caderno? Sei, catonagem? Não, é aquele transparente que é colado. Não sei se eu posso falar o nome. Contact. Isso, contact. Então, eu gosto de forrar o MDF com contact, passar, deixar os 20 minutos, aí depois ela fica o tag. Porque quando ele sujar muito, você arranca, você aproveita a madeira. Utiliza. Então, essa é uma dica, tá bom? Isso pra deixar a camiseta bem esticadinha. Bem esticadinha. Aqui, no caso, por ser malha, doutor, tem que tomar cuidado de não esticar demais, que aí abre a trama dela e a vaza, né? Perfeito. Aí ela abre, né? A gente tá falando da base de trabalhar. Então, a gente tá trabalhando aqui em camiseta com a fashion collars. Isso. Se fosse no quarto do meu filho, na parede da minha casa, da cozinha, era só mudar a tinta, porque o procedimento passo a passo é o mesmo, Lina? Isso, assim, só que aí é menos líquido, né? Pra não escorrer, dependendo da técnica. Aí seria PVA ou acrílica fosca. É, isso, exatamente. Perfeito. Na parede, agora na madeira, tudo, você pode usar esse daqui no papel que eu usei, né? Então, é o seguinte, primeiro o que a gente faz? Eu vou querer um fundo, ele meio manchado, né? Você pode deixar sem manchar nada, mas eu manchei, que depois eu vou mostrar aqui como que ficou. Então, eu venho com a água e dou uma molhadinha, tá? Água comum, né? É. O importante, doutor, dessa pintura é deixar secar bem de uma fase pra outra, porque se eu for fazer aqui os círculos com ela molhada, ela vai vazar também. Vai abrir. É, vai abrir. O que ela segura bastante é você usar sempre a tinta com a fashion color em color clareador. Tá. Tá bom? Então, tá aqui. Então, eu fiz isso. Aí, eu vou pegar um pincel. Eu trabalho com a técnica que eu vou fazer aqui, que são círculos com pincel redondo. Mas se você quiser fazer aquelas outras de ponta, que o pessoal faz igual a telinha que eu tenho aí, também pode usar, tá? Então, olha, eu vou fazer uma cor escura pra poder enxergar bem aqui. Então, eu fiz o quê? Molhei lá meu pincel, tirei o excesso, vim no clareador, tá? Com o pincel redondo. Bastante aqui, porque eu vou querer respingar o meu fundo. E vou usar aqui a tinta fashion color. Aí, eu faço isso, Doutor. É a famosa chuva americana? É. O pessoal usa a escova de dente, né? O pincel com o dedo, assim, você acaba sujando tudo. Então, aqui, ó, desse jeito é uma dica também que eu dou, que fica muito legal. Tem até um produto chapiscador, não sei se você lembra disso. Eu tenho. Eu tenho. Era só pra isso, né? Pra fazer essa técnica. É, eu tenho. Olha, Doutor. Tá? Então, fica assim. Isso aqui, ele vai se abrir. Porque ele tem água embaixo. A água vai ajudar a expandir. A gente já tá vendo, né? Que ela colocou se mostrar bem de perto. É. Dá pra ver que ele tá, aos poucos, expandindo por causa da água. Olha. Deu pra ver? Perfeito. Tá? Aí, o pessoal vai pensar, o que que esse... Tá borrando tudo, né? O que que vai dar, né? É. Então, eu fiz essa parte aqui pra mostrar como e já trouxe um adiantado. Ótimo. Né? Que é essa daqui. E não esqueça de falar no nosso Instagram de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. O que que vocês estão achando da aula? Fala quem tiver perguntas pra Lina Melão. Fala como ela tá linda, toda magra, toda cheia desse peiteado, esse visual. E se tiverem dúvidas em relação às peças, mandem beijos e contem da onde, que lugar do Brasil vocês estão acompanhando a essa aula, que o intuito é colorir e trazer cor pra vida de todos vocês. Olha. Então, aqui ó, já secou, você viu que aqui expandiu o meu fundo, né? Já secou e agora eu posso vir fazendo os círculos. Que eu vou fazer como? Sempre pincel redondo. Eu tenho aqui várias numerações, mas sendo redondo e macio, tudo bem. Então, eu vou na tinta e sempre no clareador, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui um rosinha. Molho. E clareador, tá? E vou fazer esse movimento circular, ó. Aqui dá pra ver? Sim. Olha. Ah, do miolinho pra fora você vai crescendo, né? Isso, é. Então, aqui é o seguinte, Doutor. Eu vou dar a primeira de mão. Olha que imagem perfeita, né? Dos nossos câmeras. É. Pra mostrar o posicionamento da mão da Alina perto da virola do pincel. E todo ele de pé, todo ele 100% na vertical. Isso, ó. Se eu quiser pôr um ponto de luz, porque aí já dá pra fazer, você vem só com o clareador e faz isso aqui, ó. Vai acontecer o quê? Vai abrir mais ali, vai clarear mais e já vai ficar um pontinho de luz, tá? Então, o ideal é fazer várias dessa daqui e secar. Em tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes. E eu optei por círculos. Sim. Você pode fazer aquele manchadão do jeito que quiser, tá? O importante é o quê? Dá a primeira de mão e espera secar pra poder fazer a outra, tá? Porque senão dá uma vazada. Ótimo. Um pouquinho vazar não tem problema, mas se estender bastante aí vai estragar a pintura. Já se fosse na parede no MDF é bom ir com pouca tinta e aos poucos expandindo. Claro que não vai expandir como aqui, mas você que vai fazer esse crescimento. É, eu que vou fazer o crescimento e ele vai parar ali. Aqui ele cresce um pouquinho, porque chupa a malha. Ótimo. Tá bom? Então, eu fiz isso. O ideal é deixar secar. É que eu fiz uns testes em casa. Então, se você for com o secador, acaba enrugando aqui porque tá preso. Sim. Então, o certo é tirar, faz todas as bolinhas. Tira a camiseta, né? Da onde tá grudada, põe pra secar e depois volta de novo. Pra ela não deformar, porque ela deforma, tá bom? Então, eu fiz isso. Importante como vai secar, né? A camiseta, né? Isso. É, tem isso também, né? Tá? Aí aqui, ó. Esses aqui estão todos secos, né? Aí com a caneta Acripel, eu vou começar a desenhar. Que é esse o nosso intuito da pintura orgânica. A gente percebe na camiseta, né? Quando você tem uma bola com contorno e sem um contorno. Olha a diferença, como ela realmente dá um destaque pra própria peça. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos. Olha, eu posso vir aqui. Sempre bem de levinho, sabe, Guta? Ó. O legal é isso. Não tem uma regra, não é uma obrigação. Pode ser traços maiores, pode ser traços menores. Pode ser contínuos ou não. Acaba sendo uma brincadeira, né, Eulina? Você vai imaginando. Ah, tal posição vai ficar assim, outra vai ficar assim. Ó, uns eu posso fazer mais fino, outros posso fazer. E você vai desenhando a mão livre. Isso que é legal, né? E essa tinta, ela tem 30 cores, tá, Doutor? Que me sirva isso também entre si. A Fashion Colors. Enquanto você vai pincelando aí com essa caneta, né? Isso. Não é pincelando porque não é com pincel, então seria canetando. Dá até pra fazer com pincel também, viu? Vou falar e mostrar os produtos da nossa querida Aclex. Mostrar o Fashion Colors. Que sucesso, hein? E não serve só pra tie-dye, não. Muita gente utiliza pra tie-dye. As crianças adoram trabalhar. É a antiga Aquarela Silk, agora com uma nova cor, né? Com novas embalagens, que é Fashion Colors. Ele é resistente à lavagem. Isso é importante. Você pode lavar tranquilo. Fixação a frio. E são 24 cores à sua disposição. A Alina Melão já comentou que elas são miscíveis entre si. Então você cria a própria cor. Doutor, eu posso trabalhar como? Com pincel. Você pode trabalhar com o próprio bico, com o delineador. Você que vai escolher. O interessante, uma sugestão, é você lavar o tecido antes da pintura. Pra retirar a goma dele, tá? Isso é legal. E é bacana você utilizar essa técnica, tá? A secagem 72 horas. E vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Parabenizar a Aclex, hein? Pelos lançamentos, pelas novidades. E por ter feito aí inúmeros produtos. Pra fazer com que você possa exercer o seu talento. Com os seus filhos, netos, sobrinhos. Com o seu artesanato. Artesanato é vida. Artesanato é alegria. E Aclex sempre trazendo pra vocês produtos. Pra você poder explorar todo esse talento. Quando você for a sua loja de artesanato, armarinho, papelaria. Dê sempre preferência aos produtos da Aclex. Porque a Aclex dá sempre preferência pra todos vocês. Solta as palmas aí. Até porque a Lira Melão só trabalha com a Aclex. A gente gosta muito de mostrar na prática a eficiência e a qualidade dos produtos da Aclex. Que todo artesão já sabe. Mas a gente mostra sempre aqui no nosso programa. Vamos falar das nossas viagens? A grande verdade é que nós estamos com muita saudade. E a boa notícia é que as nossas viagens estão de volta. E hoje eu vou falar o que? Natal Luz. É isso? É! Vamos pra Gramado em Natal Luz. Que viagem espetacular! Imagine você indo para Porto Alegre. E de lá nós iremos aonde? Para Gramado e Canela. Gramado e Canela já é uma viagem inesquecível. Mas você viajar pra Gramado e pra Canela no final do ano, aí é uma viagem pra Lato Especial. Por quê? Toda cidade se transforma no Natal Luz. E aí tem show com o Papai Noel. Tem show pra você se inspirar nesse momento incrível que é o Natal. Então você que ainda não foi pra Gramado ou que quer repetir essa viagem, mas com o Natal Luz, vai se encantar. Vou deixar o WhatsApp bem grande, porque nós já estamos com as datas confirmadíssimas pra que você possa sair conosco de São Paulo, indo até Porto Alegre e de lá nós iremos para Gramado e Canela. Olha a turma da última viagem sorrindo, sendo feliz. E a gente quer que você possa participar das nossas viagens. Se você quer ir pra Canela e Gramado com seu filho ou com o maridão, ou se só, venha participar das nossas viagens. Porque eu tenho certeza que você vai se encantar. Saímos do aeroporto de Guarulhos, sentido Porto Alegre. Nesse mesmo WhatsApp você tem informação de todas as viagens. Além de caravana pra Gramado e Canela, teremos também caravana pra Porto de Galinhas, em Recife. Todas as informações, você já sabe, já estão aí no QR Code, no nosso site. Mande mensagens e venha fazer parte da Família Ateliê. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Tá aí o WhatsApp pra você mandar uma mensagem e tirar todas as dúvidas. De quem sabe hoje mesmo, você não vai garantir uma viagem onde você vai se sentir muito, mas muito bem. É o seguinte, vamos colocar o The Instagram da professora ali, né? Combinei com ela nos bastidores, né, Lina? Que se durante o programa, tem que ser durante o programa, né, Lina? Isso. Conseguíssemos 200 novos seguidores lá no The Instagram da Lina Melão, ela vai liberar uma peça pro sorteio. É isso, pressionado lá na Lina. É isso, é isso. Uma peça bem bonita pra vocês guardarem em recordação, mas tem que chegar... A 200 novos seguidores. A 200 novos seguidores. Aí, ó, Lina Melão com dois L's, tá? Gostaria muito que vocês que estão nos assistindo prestigiassem o lindo trabalho da professora Lina Melão, que conheço, ó, há muitos e muitos anos. É verdade. Ao longo dessa jornada. Uma família, né, Sô? Que a gente ama tanto, que é o artesanato, né, Lina? É isso mesmo. É. Você falando aí das viagens, nossa, queria querer poder ir em todas. A gente não vê a hora de voltar, né, Lina? Lina Melão é o The Instagram da Lina, todo mundo seguindo ela. Deixa só, eu vou fazer aqui, olha, eu tava fazendo aqui, mas eu vou fazer aqui uma pra vocês verem como que fica, né? Ó, eu pego bem de levezinho e faço isso, ó. Com a canetinha é muito mais prático pra quem não tem habilidade, né? Mas pode ser com pincel também, né? Só que com pincel, além de ser um pouquinho mais demorado, tem... Agora, o legal também, né, Lina, é a gente conseguir pegar referências na internet. Hoje tem tantas ideias, né? Nossa, gente! De flores, você tá falando aí de flores e outros formatos, né, de pintura orgânica. É, você sabe de onde eu tiro o Doutan? Pode ser que o pessoal já conheça, mas de tatuagem. Tatuagem? É mesmo? Põe lá, tatuagem, sai cada coisa tão linda. Olha, que legal. Que você pode usar na pintura, entendeu? Eu gosto. Ó, que dica legal, procurar tatu. Tatuagem, que a pessoa faz a tatuagem sempre no preto e no branco primeiro, tem o risco, né? Aí você usa esse risco pra poder fazer na pintura do artesanato. Olha, que pode fazer um aqui maior, ó. Você vai trabalhando, tá? Aí, aqui, o certo, a pintura orgânica, ela é toda livre à mão. Mas você não tá isento de querer usar um estêncil, né? Como a gente tem da Acrylex vários estêncil, tem uma camiseta ali que eu fiz com bastante estêncil de mar, né? Eu tenho um estêncil de bolinhas também, ó. Que é o famoso poá, né? Então, eu vou fazer agora, eu vou usar a tinta de tecido pra fazer as bolas, né? Pra quê? Dar um tchan também na pintura. Aí a tinta de tecido é um pouco mais forte, né? Isso, aí você já faz diferente, né? Então, vamos lá. Eu coloco aqui. O azul. E essa pintura, Doutan, uma forma de fazer também, fica bonita pra fazer um conjunto, fazer no tênis. Ah, é legal, né? A tinta está super em alta, não sei se depois a gente consegue pôr umas imagens, né, Bel? De tênis, né? O pessoal customizando tênis. Isso, com pintura orgânica. É muito bacana. Eu tô pintando uma... Uma jaqueta jeans do meu filho, que ele pediu lá com um macaquinho que tá na moda lá, que ele gosta. Fiz um quadro aí pra ele, de um pintor aí. Então, ó, você já falou jaqueta, já falou quadro, já falou camiseta. Então, papel, madeira. Então, inúmeras superfícies, você acaba podendo explorar a técnica da pintura orgânica. Isso mesmo. Então, agora com o pincelzinho pituar. Eu, quando eu trabalho no tecido, eu não gosto de molhar o pituar, né? Para outras técnicas, né? Então, eu vou na tinta direto, dou uma batidinha aqui, ó. E aí, também vou fazer, ó. Posso fazer uma bolinha saindo aqui de cima, ó. Uma dica que eu dou. Quando você vai bater extenso no tecido, você começa sempre do meio, que você descarrega mais a tinta. Para vir para cá, que aí você não corre o risco de borrar, entendeu? Porque a carga maior já ficou ali no meio. E o ideal é o pituar mesmo, né? É. Dá até para fazer com outro pincel. Mas o pituar, que no caso, por ser círculos, né? Fica melhor um pincelzinho redondinho de cerdaduras. Mas dá para usar também o reto, né? Quando não for círculos. E eu acho que o azul marinho, aqui no caso eu estou usando o azul petróleo. Ele combina muito com prata. Olha, doutor. Olha como já fica forte, né? Que legal, né? Não é? Aí parece que sobressai mais a que está por baixo, né? Aí eu dou uma limpadinha. Você sabe que o pessoal tem dúvida depois como lavar o extenso, né? Não sei se você de casa também. Se der tempo, eu vou pedir essa dica para a Nina Melão. Depois que eu pintar, borrer, ele está sujo. Como é que a gente lava o extenso para manter ele, para poder utilizar inúmeras vezes? Acho que essa é uma dúvida recorrente aí do pessoal. É. Eu posso falar? Pode. É, eu assim, eu gosto muito do sabão e pó. Sabão e pó? Eu acho que o sabão e pó, ele limpa bem. Então eu tenho uma bacinha, sabe? Que eu coloco sabão e pó, coloco todos eles lá. Deixa de molho? Deixa de molho. Deixa de molho, porque ele não altera em nada, né? Fica de molho. Aí depois eu passo uma buchinha macia, sai tudo. Já sai rapidinho. Inclusive, é a tinta de tecido, que é a que mais gruda um pouquinho mais por causa do pigmento dela, né? Olha, mais uma dica da professora Lina Melão. Solta as palmas, sabão e pó. Que vai ter gente vindo agora na lavanderia, sabão e pó. Coloca ali, deixa de pôr. E aí sai toda a tinta do extenso. Olha, doutor, né? E aí você vai colocando. Coloca as menores para enfeitar. Ó. Vamos pôr uma aqui no meio. Aí depois que você fez tudo isso, ó lá, ele sobressai, né? Você já colocou o preto aqui embaixo, ele sobressai. Aí você volta com a canetinha para fazer os ramos, né? Que tem muito ramo na camiseta, na pintura orgânica. Então, aqui já teria que estar todas desenhadas, tal, mas tudo bem, né? Preciso esperar secar ou posso ir direto? Da canetinha ela seca muito rápido. Pode usar em cima. Agora é esse daqui que eu fiz agora. É, não, com medo de borrar, eu digo. Porque às vezes a canetinha, né? É, então. Pode borrar, né? É, então, ó. Tá vendo? Fiz a mão. E aí ela vai preenchendo, ó. É, umas preenchem mais, outras preenchem menos, ó. Pode fazer uma preenchida com tudo. Mas é muito bom pintar, né, doutor? É maravilhoso. Lembrando, ó. Lina Melão vai liberar uma peça. Nós temos que seguir ela no The Instagram dela. Até para prestigiar o trabalho da professora Lina Melão. O The Instagram dela é Lina Melão com dois L's. Mas se ela ganhar 200 novos seguidores durante o programa, tenho certeza que ela vai ganhar esses novos seguidores. Então você que está acompanhando aí, vá lá seguir ela no The Instagram. Além de prestigiar o trabalho da Lina Melão, vai concorrer a uma peça que eu não sei se vai ser a camiseta, eu não sei se vai ser essa caixa ou tela, ou uma peça. Mas ela me disse nos bastidores que vai escolher uma peça linda. Isso, você merece. Ela está na casa de um de vocês. Então aproveite para ir prestigiar o trabalho dela no arroba Lina Melão com dois L's. A Lina sempre trazendo aqui aprendizados e peças exclusivas. Então vamos todo mundo aí, mais do que nunca, nessa quarta-feira, prestigiar o trabalho da professora Lina Melão. Está gostando? Está, está bem bonito, hein, Lina? Então, a gente é sentada, com mais calma, né? A gente consegue até... O que a gente está gostando também é que pintura em tecido, principalmente, para desenhar rosas e aquela outra coisa, são pinturas que requerem treino, requerem habilidade. E o que eu gosto muito de trazer aqui no programa, são peças que todos podem preparar. Ficam contentes, né, em trazer. Porque é uma coisa fácil, né? Não nada contra as outras que são maravilhosas também. Então todo mundo que está assistindo em casa vai ter a possibilidade de preparar uma camiseta, ou até mesmo, você falou de paredes, de lugares maiores também, né, Lina? Acho que é legal a gente explorar a pintura orgânica em outras superfícies também. E ela está aí, né? Ficou, né? Porque normalmente uma técnica vem e depois passa para outra. E ela está aí na alta ainda, né, doutor? É igual a pintura em tecido, né? Entra ano, sai ano, a pintura em tecido está sempre em alta. Continua em alta, é verdade. Olha, este, vamos fazer um pequenininho daquele ali, ó. Sempre bem de levinho a canetinha, tá? Porque quanto mais levinho você fizer, mais fininho fica. Tá vendo? Ela vai desenhando sem risco, sem nada e vai criando, desenvolvendo aí uma peça diferente. É que a gente acha que muitas vezes, ah, não sou capaz de desenhar. Gente, pega o lápis, pega uma folha de sulfite e vai treinando o desenho. Não precisa ser perfeito. Porque a pintura orgânica, ela não é perfeita, né? Ela é livre. Essa palavra que você fala, pintura livre, isso já diz tudo, né? Diz tudo. Uma pintura livre, uma pintura assim que você vai criando, pintando. Se tiver referências, facilitam, né? Você tem outras ideias. Se você tiver o extenso, eu acho que ajuda muito, né? É. Ter formatos aí. Mas a ideia é sempre assim, uma flor, um redondinho, uma folha. Essa é a ideia da pintura orgânica? Então, você pode ser com pinturas geométricas também, né? Eu optei a das flores, mas você pode fazer pinturas geométricas, né? Quadrados, redondos, triângulos, né? E depois, em cima, trabalhar só o preto. Ó. Preto, azul marinho também fica bonito. Uma cor bem escura para destacar. Então, é isso. Espera 72 horas. Secar, não esquece de passar no verso. Ah, passar o ferro no avesso da peça para ter uma fixação melhor da fashion no tecido. Para qualquer tinta de tecido, eu gosto de, depois de 72 horas, vira do avesso e passa o ferro para fixar mais ainda. Garantir uma aderência antes de levar a peça. Porque muita gente, inclusive, Olina, tem dúvida. Posso pegar essa camiseta e jogar na minha máquina de lavar? Se eu for jogar na minha máquina de lavar, eu ponho ela do avesso. Evidentemente, imagino eu que não posso deixá-la de molho. Quais são os cuidados também que a gente utiliza junto com a Fashion Colors na hora de lavar as nossas peças? Não, pode pôr na máquina sem problema nenhum. Eu, assim, no meu conceito, eu falo assim, para você lavar uma peça, não colocar na máquina, quando vai lantejoula, vai perolinha, né? Que dá para aplicar também, né? Mas o ideal, então, é você lavar a mão. Mas essas camisetas, pode colocar na máquina, bater normal. Do avesso, né? Eu sempre lavo roupa do avesso, né? E não vai sair a tinta, não. Legal que se você for explorar com lantejoula, vai dar um brilho ainda maior para as suas peças. Ali aquela outra camiseta também está maravilhosa, as nossas câmeras vão mostrar. Enquanto eu vou aproveitar e mostrar novamente a Fashion Colors, hein? Como está em alta a Fashion Colors, vocês estão acompanhando o nosso programa em qualquer parte do Brasil. Poderão visitar o site da Acrilex. São 24 cores para você poder explorar todo o seu talento. Tem muita gente que procura pelos produtos da Acrilex, não só em lojas de artesanato, papelarias. Então você, quando for aí o armarinho, papelarias e até mesmo lojas de artesanato, procure pelos produtos da Acrilex. Em especial, Fashion Colors. Que produto incrível. Que produto diferenciado. Eu vou ver se eu coloco daqui a pouco uma dica do dia para você utilizando o Fashion Colors. Mais uma aula, mais uma dica até para mostrar que é um produto diferenciado. Muita gente não sabe, mas a nossa Acrilex tem também o canal no YouTube, que é Acrilex Brasil. Eles também estão no The Instagram. E não esqueçam de prestigiar eles também nas redes sociais. Mandar um beijo para todo mundo lá da Acrilex, sempre acompanhando o nosso programa. E não esqueçam que ela é, ó. Ela pode ser aplicada com pincel ou diretamente e utilizando o delineador em color também. Fixação ao frio, resistente à lavagem e é mais um produto da Acrilex. Antiga aquarela silk, tá? Muita gente não sabe. A aquarela silk da Acrilex agora é a famosa Fashion Colors. Vamos fazer o seguinte? Vamos rodar uma dica do dia e na volta eu vou mostrar para vocês mais peças maravilhosas da professora Lina Melão. Estenda o tecido no bastidor. Umideça com água. Com um pincel de cerdas redondas e macias, faça riscos aleatórios imitando veios de madeira com a cor siena natural. Utilize o secador parado em determinados pontos para formar a marca d'água. Molhe novamente o tecido e aplique a cor marrom. Utilize o secador da mesma forma para fazer o efeito de nó. Umideça novamente o tecido e utilize o pincel redondo de cerdas macias com a cor marrom para fazer o mesmo desenho da cor siena natural em lugares diferentes. Agora a sua peça está pronta para uso. Aguarde no mínimo 72 horas antes da primeira lavagem. Está aí a nossa querida Cláudia Bocó mostrando na prática que realmente fecham colas. Você pode explorar de inúmeras maneiras e criar peças exclusivas, lindas e maravilhosas. Vamos falar das nossas viagens. Elas estão de volta. E antes de eu mostrar imagens de águas de lindóia, eu vou colocar depoimento das nossas clientes que já viajaram conosco para elas mostrarem para você que você está perdendo. Venha fazer parte da família Ateliê. Roda aí para você viajar conosco. Meu nome é Helena Sato e eu moro na Lapa. O primeiro curso que eu fiz foi um festival de linhas em Pindamonhangaba. Isso faz tempo, Sato. E aí a partir daí que eu comecei a viajar com eles. Então, viajar com eles é uma alegria só. É muito bom, sabe? Eles são muito atenciosos, muito alegres, muito para cima. A atenção que eles dedicam para a gente, que eles dão para a gente, é uma atenção assim, sem parque, sabe? Eu recomendaria viajar com eles, não uma pessoa, várias pessoas. Porque a gente também aprende, né? Nós vamos aprender coisas muito boas, muito bonitas, que a gente nem imagina como faz. Então, eu convido todo mundo para vir a uma hora que a gente vai se dedicar para a gente. O que o ateliê significa para mim? Atenção, carinho, sabe? Porque eles são muito atenciosos, muito, muito carinhosos, sabe? E muito simpáticos também. Venham, venham que vocês vão gostar. É muito bom. Vem, vem viajar, vem. Eu sou Isabel Machado, eu moro agora em São Paulo, tem uns oito anos. Já fiz alguns festivais de boneca, de pet work. Olha, as aulas são incríveis, né? A integração com as pessoas, tudo é legal. Os shows, as brincadeiras. Adoro o bingo, o bingo, eu adoro o bingo. As refeições, tudo, tudo, tudo é muito bom. Muito. E segura, me sinto muito segura, sabe? Desde a hora que eu embarco até a hora do desembarque, eu me sinto muito acolhida. Já recomendei para várias, já levei várias. Toda vez que eu me inscrevo, eu recomendo para elas. E algumas vão comigo sempre. Sempre, quem vai, adora, entendeu? E aí, não para de ir. Todo mundo gosta de ir, é muito bom. É, vem viajar com a Ateliê, porque realmente é muito bom. Muito, muito legal, muito acolhedor, muito... É uma experiência incrível. Pode confiar, porque é muito bom. Tá aí, nossas meninas queridas, que fazem parte da família Ateliê na TV. Eu quero que você venha viajar conosco. Vamos colocar imagens do nosso Festival de Águas de Lindoia. Nossa maior viagem do ano, que será no mês de novembro. E você vai sim participar desse festival. Vocês estão vendo aí imagens do Hotel Majestic em Águas de Lindoia. Vou deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje eu tenho certeza que você vai entrar em contato conosco. Mas, Doutor, o que vocês vão fazer em Águas de Lindoia? Primeiro, nós iremos passear na belíssima Águas de Lindoia, vamos visitar Monte Sião, e vamos se hospedar no Hotel Majestic, com café, almoço e jantar. Só de não precisar lavar, passar e cozinhar, já vale a pena a viagem. Só que não precisar lavar, cozinhar, passar e passear na viagem, e ainda fazer oito cursos de artesanato, aí é uma viagem para a Lato Especial. E o interessante é que vocês terão 25 opções de curso. Tem pintura em tecido, tem pintura em madeira, tem costura, tem boneca, tem patchwork, tem tricô, crochê, bordado, cartonagem, tem de tudo um pouco. E você que irá escolher quais serão as oito aulas, os oito cursos que você fará no mês de novembro, do dia 23 até o dia 27 de novembro. Muita gente que acompanha o programa não sabe que os nossos ônibus sairão do aeroporto de Congonhas e Guarulhos. Isso quer dizer que você pode vir de Manaus, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Minas Gerais, de qualquer parte do Brasil, até um dos aeroportos. E os nossos ônibus levarão vocês com toda a segurança até a cidade de Águas de Lindóia, como também rodoviária do Tietê e Barra Funda. E a turma de São Paulo vai até um desses quatro pontos de encontro, levando você para passar cinco dias inesquecíveis. E para você que nunca viajou com o Ateliê, nunca viajou, entre em contato que nós temos uma condição especial para que você venha, assim, fazer parte da família Ateliê da TV. Nesse mesmo WhatsApp, você já sabe, você tem informações de todas as nossas viagens. Tem festival só de boneca, tem festival só de patchwork, tem a famosa viagem para a Águas de Lindóia no final do ano, entre outras caravanas. Além dos festivais com cursos, boneca, patchwork e artesanato em geral, nós temos caravanas para o Gudão Doce, Florianópolis, depois nós iremos para Porto de Galinhas, em Recife, no mês de setembro, e a gente ainda participa do Natal Luz em Gramado, mais uma caravana incrível. Todas as viagens estão aí para você entrar em contato, e quem sabe hoje, nessa quarta-feira, não garantir uma viagem onde você vai conhecer novas pessoas, se divertir e ser feliz, junto com a família Ateliê da TV. Vamos mostrar as peças da Lina Melão e vamos colocar o The Instagram da Lina. Até porque aqui, professora Lina Melão, você me trouxe uma grande variedade de peças. Foi. Na madeira, você trouxe na camiseta, e essa é a ideia lá no seu The Instagram, lembrando que se a Lina Melão conseguir 200 novos seguidores, ela vai liberar uma peça para o sorteio, não é isso, professora? Isso, pode confiar, que vai sair. A peça mais linda que tiver aí vai ser sua. Opa! E fala um pouco do seu trabalho, Lina, que eu creio que você trabalha em madeira, camiseta, então o bacana é que ele é muito variado, né? É, nós somos Acrilex, né? Acrilex tem uma variedade, né? Então a gente tem que aprender a usar todas elas, né? Então essa caixa aqui, olha, é Fashion Color. Ah, que lindo. Ela é forrada com papel, aquele papel, né? E depois um aguado do Fashion Color. Secou maravilhosamente bem, eu envernizei e ela tá aí, né? Essas duas aí, que é pequenininha, é na seda. Já aí é na própria seda mesmo, tá bom? E essa aqui da ponta que você falou que você gostou, ela é toda feita com a Fashion Color. O mar, né? Aqueles arabesquinhos que tem. Usou estêncil também. Aí usei o estêncil preto para finalizar. Então aí a nossa linda Lina Melão, agradecer demais a Lina Melão, você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. Fique com a programação da TV Gazeta que você tenha uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira muito alegre. E a gente volta amanhã às 10h15 ao vivo para a TV Gazeta. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feutros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato